DBCast Agro apresenta Cenários Agro Olá, hoje é sexta-feira, 11 de novembro de 2022, meu nome é Wender Santos, sou assessor de agronegócio do Banco do Brasil em Silvânia, Goiás, e falaremos sobre o cenário da soja. A cotação da soja contrato para dezembro de 2022 na Bolsa de Chicago fechou o dia 9 de novembro cotado a US$ 14,51 por bushel, mantendo sequência de alta neste mês. Os desdobramentos em relação à manutenção do corredor de exportação no Mar Negro pela Rússia e Ucrânia contribuíram para a alta das commodities de modo geral. A colheita da safra nos Estados Unidos se aproxima do final, visto que até o dia 7 de novembro de 2011 alcançava 94% da área cultivada, percentual superior à média das últimas cinco safras para o período. Conforme o relatório de oferta e demanda do STA divulgado em 9 de novembro de 2011, a estimativa de produção dos Estados Unidos foi elevada para 118,27 milhões de toneladas e a produção estimada em 390,53 milhões de toneladas. Para o estoque de passagem global, houve a elevação para 102,17 milhões de toneladas. Para a Argentina, o SGE reduziu a estimativa de produção para 49,5 milhões de toneladas e a área cultivada para 16,5 milhões de hectares. Importante ressaltar que a Argentina vem sofrendo com clima seco, reflexo do impacto do fenômeno do Laninha. A Conab registrou em seu segundo levantamento para a safra 22-23 a ampliação de estimativa de área a ser cultivada no Brasil, que deve chegar a 43,24 milhões de hectares, e proporcionar uma produção de 153,58 milhões de toneladas. O órgão também divulgou que já foram semeadas 57,5% da área estimada. A previsão do IMET para dezembro indica a tendência de chuvas abaixo da média no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e parte de Goiás e Minas Gerais, porém, sem prejudicar o desenvolvimento da cultura. Ressalta-se também a previsão de poucas chuvas no Mato Grosso e Mato Piva para esta semana, o que pode desacelerar o ritmo de plantio nestas regiões. O Laninha tende a causar impacto moderado na safra de verão brasileira e, a partir de fevereiro de 2023, passar a um cenário de neutralidade para a América do Sul. No Brasil, o preço da oleaginosa, de acordo com o indicador Exalc e BMF Bovespa, em 9 de 11, foi cotado a R$ 186,14 por saco, mantendo estabilidade em relação ao início de novembro. Os prêmios nos portos vêm se mantendo valorizados neste mês, sendo cotados a R$ 2,65 por bucha. Para o produtor ter maior previsibilidade em seu fluxo de caixa, garantir a margem de lucro e minimizar a exposição às oscilações de preços, o BB disponibiliza as opções agro e o termo de moedas NDF. As opções agro podem ser simuladas e contratadas de forma simples e rápida, diretamente no aplicativo do Banco do Brasil. Conte sempre com a assessoria especializada em agronegócio e com toda a equipe do Banco do Brasil. Fica a dica de crédito consciente e sustentável. Até a próxima! Banco do Brasil. Pra tudo que o agro imaginar.